Olá, esse é mais um vídeo sobre os temas que eu escrevo lá na minha coluna no Bora Investir. Hoje falando de um tema fundamental, que é renda fixa e que é renda variável. Se você acha que sabe, fala, e esse não precisa assistir? Te convido a assistir, hein? Tem muita gente que confunde esses dois tipos de investimento, inclusive profissionais. Então eu vou passar por meio de um exemplo muito lúdico esse conceito, depois a gente vai para o conceito acadêmico e, por fim, a gente leva essa discussão para o dia a dia, porque, como eu sempre falo, o investimento é igual a tudo que a gente faz na vida. É muito intuitivo, você sabe muito de investimentos, porque você toma suas decisões no dia a dia, fora do mercado financeiro, e as coisas são muito, muito próximas. A diferença é que no mercado financeiro as pessoas têm uma mania de falar complicado, usar termo em inglês, termos técnicos, não sei se é vaidade, insegurança, não sei, não é problema meu. O que eu sei é que você conhece de finanças, porque isso é muito ligado a tudo que você faz no dia a dia. Então, presta atenção, você vai aprender definitivamente o que é um investimento de renda fixa e o que é um de renda variável, entender o que esperar de cada um deles e por que você vai colocar cada um deles no seu portfólio. Olha lá, aqui está a imagem da abertura dessa minha coluna no Bora Investir, quando eu falei sobre esse tema. Ovos são renda fixa ou renda variável? Então, você já entendeu que o exemplo lúdico vai por este caminho, do que, como que a gente vai entender os ovos como renda fixa ou renda variável. Deixa eu te passar bem rapidamente os conceitos acadêmicos, você vai ver que vai ser bem rapidinho. Você já até deve ter ouvido falar por aí. Renda fixa é o tipo de investimento do qual podemos conhecer antecipadamente o resultado. E renda variável é o tipo de investimento do qual não podemos conhecer antecipadamente o resultado. Então, só isso, só isso, na academia é só isso. Precisa de um conceito muito amplo, muito genérico mesmo, porque os investimentos têm muitas nuances. Então, o conceito é bastante aberto. Renda fixa, eu sei antecipadamente qual vai ser o meu resultado. Renda variável, eu não tenho como saber antecipadamente o meu resultado. Maravilha. Qual o problema? É que as pessoas confundem muito preço e renda. Quantas vezes você já ouviu alguém falar aí na imprensa, na internet, tem aqueles movimentos, aqueles dias que caem as ações muito, e alguém fala assim, é, a ação é renda variável assim mesmo, de vez em quando o preço cai. Aí fica estranho, né? Para não dizer que fica feio, porque preço é uma coisa e renda é outra. Então, quem afirma isso está confundindo as coisas. Ele sabe que a ação é renda variável, mas ele não sabe o motivo de a ação ser renda variável. Porque títulos de renda fixa podem sofrer grandes oscilações de preço, desvalorizar bastante, valorizar bastante, e ainda assim continuam sendo renda fixa. Guarda aí. Preço é uma coisa, renda é outra. Então, vamos para um exemplo super lúdico, para você não confundir isso nunca mais. Vamos lá, ó. Vou te apresentar minhas amigas galinhas Gertrudes e Filomena. Elas vão te ensinar o que é renda fixa e o que é renda variável. Então, imagina que você investe em galinhas porque você quer a renda. Qual é a renda que a galinha tem para te servir? Qual é a renda que uma galinha vai dar? Ovos. Então, a gente compra um ativo, paga um preço por esse ativo, que é a galinha, porque a gente quer ter renda, quer ter ovos. E aí temos duas galinhas. A Gertrudes, ela bota um ovo por dia, todo santo dia. Passa chuva ou faça sol, a Gertrudes bota um ovo. Ela nunca botou dois no mesmo dia. Ela nunca ficou um dia sequer sem botar um ovo. Todos os dias, a Gertrudes bota um ovo. Você comprou a Gertrudes, pagou um preço por esse ativo, porque você quer ter renda, que são os ovos que a Gertrudes bota. Gertrudes é um ativo de renda fixa ou de renda variável. Você sabe exatamente quantos ovos ela põe por dia. Nem mais, nem menos. Resposta daqui a pouco. Fica pensando aí. A outra galinha que você pode comprar é a Filomena. E a Filomena é o seguinte, ela é meio desregulada. Às vezes ela bota um ovo por dia, às vezes ela fica uns dias sem botar ovo, depois ela bota três de uma vez só, passa um tempinho sem botar ovo nenhum, tem vezes que ela bota cinco ovos de uma vez, depois fica quinze dias sem botar ovo. Não dá pra saber da Filomena. Ela é imprevisível. Às vezes ela bota um ovinho, às vezes ela bota cinco ovos no mesmo dia, às vezes ela passa tempo sem botar ovo nenhum. Você compra Gertrudes, porque você quer ter renda, ovos. A renda da Gertrudes é fixa ou é variável? Percebe como fica fácil quando a gente, primeiro, olha pra, de fato, o que a gente está tentando conceituar, renda fixa ou renda variável. Então a gente separa preço de renda e aí a gente analisa a natureza da renda. É lógico que esse exemplo ainda vai chegar no mercado financeiro e vai extrapolar o mercado financeiro. Mas a partir da brincadeira aqui com a Gertrudes e com a Filomena, você já entendeu que a Gertrudes é um ativo de renda fixa, porque ela bota a mesma quantidade de ovos sempre, ela é previsível, eu sei o que esperar do resultado do meu investimento. E a Filomena é um ativo de renda variável, porque a renda que ela distribui varia, é imprevisível. Eu não sei de antemão o que esperar dos ovos, quantos ovos a Filomena vai botar. Então, analisamos o caráter da renda e já entendemos o que é renda fixa e o que é renda variável. E eu estou te dizendo que preço é diferente de renda. Então, vamos lá. Responde isso para mim. Se o preço da Gertrudes subir ou cair, percebe que ela é um ativo, ela pode ser negociada. Tudo que é negociável oscila de preço. Então, a Gertrudes é negociável. Existem outras galinhas que botam um ovo todo dia e, às vezes, um monte de gente quer comprar galinha, às vezes, ninguém quer comprar galinha. Então, o preço da Gertrudes varia ao longo do tempo. Responda. Se o preço da Gertrudes subir, quantos ovos ela vai botar por dia? E se o preço da Gertrudes cair, quantos ovos ela vai botar por dia? Então, preço é diferente de renda. Não importa o preço da Gertrudes, a renda que ela tem a oferecer é um ovo por dia, nem mais nem menos, é fixa. De vez em quando, o preço dela vai valorizar 10%, 20%. Quantos ovos ela vai botar por dia? Um ovo. Aí, sei lá, passou um tempo qualquer, uma notícia ruim sobre galinhas, e, às vezes, ninguém mais quer comprar galinha, o preço da Gertrudes despenca 40%. Quantos ovos ela vai botar por dia? Um ovo por dia. Ela é um ativo de renda fixa, ela bota um ovo por dia, não interessa o preço que as pessoas estão dispostas a pagar pela galinha, pela Gertrudes. Não confunda mais preço e renda. E a Filomena, ela vai avaliar, oscilar de preço? Vai também. O fato dela mudar de preço implica em quantos ovos ela vai botar ou não? De jeito nenhum. Preço é uma coisa, renda é outra. Então, quando alguém fala, é, ação é renda fixa, o preço cai mesmo, de vez em quando, não, não, não. Preço é diferente de renda. Ativos de renda fixa também caem de preço. Vamos entender isso um pouco melhor. Agora, começando a entender a cara de um investimento financeiro. Quando a gente fala de renda fixa, ela é muito fixa, e isso é assunto por uma outra conversa, um outro vídeo, estabelece-se uma relação de empréstimo. Então, se você fez um investimento de renda fixa, significa que você emprestou para alguém. Para o Tesouro Nacional, para um banco, para empresas de diversos setores. Você emprestou o dinheiro para alguém. Esse empréstimo tem um prazo de vencimento. 30 dias, 5 anos, 20 anos, sei lá. É um investimento de renda fixa, ele é um empréstimo, tem um prazo de vencimento. O resultado dele não depende da existência de lucro. Você emprestou para alguém. Esse alguém tem que te pagar 100% do CDI, 12% ao ano, IPCA mais 6% ao ano. Você não quer saber se esse alguém, essa pessoa, essa empresa, o governo, se ele está tendo lucro ou não. Ele tem que te devolver aquilo que pegou emprestado, acrescentado dos juros que foram contratados. Guarda isso também. Além disso, esse investimento tem menos risco. Afinal de contas, risco é uma medida de incerteza. Ele tem menos risco. Você emprestou para receber de volta daqui, por exemplo, um ano, acrescido de 12% de juros. Então, renda fixa, você sabe antecipadamente o resultado que você tem a receber. Tem menos incerteza. Tem menos risco. No entanto, o retorno é limitado. No dia do vencimento daqui a um ano, quanto você vai receber? 12%. Nem mais, nem menos. Nesse período, a empresa triplicou o lucro dela. Quanto ela vai te pagar de juros? 12%. O seu retorno é limitado. O risco é menor. A imprevisibilidade é pequena. O seu retorno é limitado aquilo que foi contratado no empréstimo, nos juros. Renda fixa. E os preços oscilam. Já a renda não. Então, imagina esse gráfico aqui embaixo. Está vendo esse gráfico de linha amarela? Se eu te falar que é a Ibovespa, você acredita. Que são as ações, você acredita. Mas esse gráfico é de um tesouro IPCA com vencimento bem longo, 2050, 2055. título de renda fixa que oscila de preço o tempo todo. Você já não aceita mais aquele papinho de que a ação caiu porque é renda variável. Não, não, não. Tudo oscila de preço. Renda fixa ou renda variável. Qual a diferença? Preço está oscilando, mas e a renda? A renda é fixa. Ela não muda nunca. Ela é muito fixa. Está vendo? A renda é sempre igual. Vamos olhar para a renda variável? Vamos entender? A renda variável é uma renda que vem do lucro. Ela varia. Quando você investe num ativo de renda variável, você não empresta dinheiro para ninguém. Você se torna sócio ou sócia de uma companhia ou de um fundo. Cotista, mas para facilitar, vamos usar o termo sócio. De um fundo imobiliário, de um FIAGRO, de um FIINFRA, de um FIIP. Você se tornou sócio. E como sócio, você tem direito a quê? A participação no lucro. Então, perceba. A renda variável, você compra um título que te permite ser sócio de uma empresa, de um fundo, coisa assim. Geralmente, isso não tem prazo de vencimento. E a renda, ela é condicionada à existência do lucro. Da onde vem a renda da renda variável? Compre uma ação, esquece o preço ou compre um fundo imobiliário, nunca mais olha para o preço. De tempo em tempo, você vai olhar o extrato na corretora, o que vai ter lá? Um dinheirinho que caiu lá, que pingou. Da onde veio esse dinheiro? Dividendos, no caso das ações, rendimento, no caso dos fundos imobiliários, que é a sua participação no lucro do negócio. Então, a renda, da renda variável, ela depende do evento lucro. E aí eu te pergunto, lucro é sempre igual ou lucro varia? Se o lucro varia, a renda que deriva do lucro é variável. Percebeu agora o que é renda variável, de fato? Você não empresta dinheiro para ninguém, você se torna sócio ou sócia de uma empresa ou de um fundo. E como condição, por isso, você tem direito à sua participação no lucro. Então, à medida que tem lucro, você tem renda. Aumentou o lucro, aumenta a sua renda. Diminuiu o lucro, diminui a sua renda. Teve prejuízo, não teve lucro, não tem renda. Por isso, que a renda é variável. Olha para a natureza da renda que você não esquece mais. Então, a renda é condicionada à existência do lucro, estamos falando de mais incerteza, mais risco. No entanto, um resultado ilimitado. Então, eu dei um exemplo. Você emprestou dinheiro para uma companhia listada na bolsa. B3, Natura, Natura, todo mundo conhece. Ela emite debêntures, que é um título de renda fixa. Você investe nas debêntures para recebê-la a 12% ao ano. E ela também tem ações negociadas na bolsa, você vai lá e compra as ações da Natura. Passado um ano, o lucro da Natura triplicou. Quanto você vai receber pelas debêntures? Renda fixa, empréstimo, juros, contratado, não varia. É fixa. Você vai receber os mesmos 12%. Já no caso das ações, como triplicou o lucro e sua renda é uma participação nesse lucro, provavelmente seus dividendos triplicaram também. Você vai receber um valor muito maior. E aí, o mundo gira no ano seguinte, a Natura tem prejuízo. Quanto que ela vai te pagar pelas debêntures? Ela não quebrou, ela teve um ano de prejuízo. Quanto que ela vai pagar pelas debêntures? 12%, a renda é fixa, é previsível, você sabe o quanto você tem a receber, 12% por ano. E na renda variável, quanto que ela vai pagar nas ações, quanto que ela vai distribuir de dividendo? Zero. Ela não teve lucro, ela não distribui dividendos. Entendeu as diferenças? Então, na renda fixa, o risco é menor, mas o retorno é limitado. Na renda variável, o risco é maior, mas o retorno é ilimitado. Quanto mais crescer a empresa, quanto mais lucro tiver a empresa, o fundo, o fundo imobiliário, o fiago e tal, maior vai ser o seu rendimento, o seu dividendo, no caso. E na renda variável, os preços e a renda oscilam. Então, esse gráfico em preto aqui, ele sim é do Ibovespa, e olha como tem comportamento até parecido. Ele sim é do Ibovespa, os preços oscilam o tempo todo. E a renda? A renda oscila também, porque ela não é fixa, ela é variável. Então, eu montei um exemplo didático. Um ano teve isso de dividendo, no outro ano cresceu o lucro, cresceu o dividendo, no ano seguinte diminuiu o lucro, diminuiu o dividendo, mais um ano aqui, teve prejuízo, então, dividendo zero, não teve nada para distribuir, e assim por diante. Então, presta atenção, na renda fixa, preço oscila, renda não, renda é fixa, na renda variável, preços e renda oscilam. Claro isso, para não esquecer mais, separa preço e renda, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o conceito é o que é renda fixa e o que é renda variável. Então, como que a gente sabe o que é renda fixa e o que é renda variável? Com isso que você acabou de aprender, você tem que sempre lembrar que o dinheiro da renda, você fez um investimento e vai receber renda. Esse dinheiro, ele não cai do céu, ele vem de algum lugar, ele sai do bolso de alguém, geralmente de uma empresa. Por que que você fez um investimento e ele está te retornando renda? Porque houve um contrato entre as partes, um contrato eletrônico, automático, mas existe ali um contrato, ou algo por força de lei, por força de regulamento. Então, se você fez um investimento de renda fixa, esse dinheiro vem de volta porque alguém pegou esse dinheiro emprestado e te deve juros. Se você fez um investimento de renda variável, alguém te admitiu em uma sociedade e te deve participação nos lucros. Então, nunca esqueça isso, o dinheiro não cai do céu, nos investimentos não é diferente, o dinheiro não cai do céu. Pensa do outro lado, comprei um título de renda fixa e emprestei dinheiro para alguém, para uma empresa, para o governo, para o banco. A renda que está entrando está vindo dos juros que esse alguém se obrigou a me pagar. Comprei ações, comprei cotas de um fundo imobiliário, fui admitido a uma sociedade, a renda que vem parar no meu bolso vem da distribuição do lucro daquela empresa, daquele fundo. Certo? Conciliamos todos os conceitos, inclusive dos dois lados da mesa, no mundo dos investimentos. E aí você não esquece. Será que não esquece? Vou fazer um exercíciozinho aqui. Contrato assinado eletronicamente com toda a facilidade do mercado financeiro. Aí o contrato era mais ou menos assim. Reconheço e me comprometo a pagar juros de 12% ao ano pelo prazo de 10 anos. Eu vou lá e assino esse contrato, você está na outra parte. Então, a gente está falando aqui de um empréstimo. Eu reconheço e me comprometo a pagar juros de 12% ao ano para você pelo prazo de 10 anos. Esse investimento é de renda? Está fácil, hein? Renda fixa. Então, empréstimo, hein? O dinheiro que nunca cai do céu, ele vai chegar no seu bolso porque eu, empresa, no caso, estou pagando juros sobre o dinheiro que peguei emprestado de você. Outro investimento. Aí os termos desse contrato são assim, ó. Admito a sua entrada como sócia da empresa e me comprometo a distribuir parte dos lucros quando existirem. e eu vou lá e assino esse contrato. Você está do outro lado. Você pôs dinheiro para ser admitido, admitido a essa sociedade. E quando, se e quando tiver lucro, uma parte desse lucro vai para você. Esse é um investimento de renda variável. Já entendeu. E já entendeu mais do que muita gente aí, muito influencer que fala bobagem, mas às vezes até profissional do mercado financeiro. Então, você definitivamente entendeu o que é investimento de renda fixa e de renda variável. Porém, lembra que eu falei que a gente ia voltar para o conceito acadêmico. É lógico que ele está correto e que ele é muito importante. O que eu fiz aqui? Peguei investimentos que efetivamente distribuem renda e te ensinei a conhecer a natureza dessa renda e com isso saber diferenciar se é renda fixa ou se é renda variável. Porém, existem muitos investimentos que não distribuem renda. Como que faz se não distribui renda? Caiu por terra esse meu conceito. Por isso que o conceito acadêmico ele é tão abrangente e tão genérico. Porque nem todo investimento distribui renda e não é por isso que ele não é um investimento de renda fixa ou de renda variável. Então, se a gente tem um investimento que não tem renda, a gente vai voltar para o conceito acadêmico. Como que a gente sabe se é renda fixa ou se é renda variável? Simples. Eu consigo saber antecipadamente o resultado do meu investimento? Se eu consigo, é renda fixa. Eu não posso conhecer antecipadamente o resultado do meu investimento. Então, é renda variável. Do que que estamos falando aqui? Renda fixa, por exemplo. Investimentos pós-fixados, Tesouro Selic, CDB, 100% do CDI, seja lá quanto que for, uma LCI, uma LCA, pagam renda? Normalmente, não. Você faz o investimento, espera o dia do vencimento ou o dia que você resgatar e aí tem o valor acrescido de juros. Não paga renda. Mas é renda fixa, porque afinal de contas você conhece antecipadamente o resultado. Você não fez ali um contrato, por exemplo, no Tesouro Nacional ou com o banco? Eu compro esse título, esse investimento e você, do outro lado, tem que me pagar 100% do CDI todo o santo dia até o dia do vencimento. Renda fixa, você sabe antecipadamente o resultado. Nesse caso de um pós-fixado, às vezes confunde a cabeça das pessoas, porque não dá para saber exatamente quanto em dinheiro você vai receber, mas a renda contratada foi esse percentual do CDI. Então, você contratou o seguinte, eu te empresto o dinheiro, se você me devolver acrescido de 100% do CDI. Não tem casos em que você procura um banco médio e tal e consegue 115% do CDI? É isso que está fixado. Quanto do indexador, quanto do CDI você tem que receber de volta. Então, a renda é fixa do mesmo jeito. Não tem distribuição de renda, mas ao final você já sabe, primeiro, tem final, tem prazo de vencimento e nesse dia você sabe o quanto você tem a ganhar. X% do CDI. Agora, podia ser um título prefixado, aí muito mais fácil. Títulos sem cupons como o tesouro prefixado ou até o tesouro IPCA e tal, ou outros de crédito privado, tipo uma debêntria, um CRI, imagina um prefixado. Ele vai pagar 12,5% ao ano. Então, além de você já saber o que foi estabelecido, você consegue até calcular o valor monetário. Então, coloquei 100 e vai receber 112,50. Renda fixa do mesmo jeito e por ser prefixado mais fácil de entender. Ah, mas é um título híbrido. É o IPCA mais 6% ao ano. Então, a parte 6% ao ano você até conseguiria calcular, mas ela é a crescida de um indexador pós-fixado, que é o IPCA. Então, não tem como saber. Mas, de qualquer maneira, volta para o conceito acadêmico. É um empréstimo, tem prazo de vencimento e o dinheiro a mais que volta quando chegar a esse prazo de vencimento veio do pagamento de juros lá do outro lado. Então, estamos falando de renda fixa. Não tem renda e ainda assim você sabe que é renda fixa porque você conhece o conceito acadêmico. Renda fixa é um investimento do qual podemos conhecer antecipadamente o resultado. E se a gente não pode conhecer antecipadamente o resultado? Renda variável. Por exemplo, derivativos, contratos futuros, opções, são investimentos, o preço oscila o tempo todo, assim como pode oscilar o preço dos títulos de renda fixa e eles não distribuem nenhum tipo de renda. Então, uma ação é renda variável e distribui renda. E eu sei de onde vem essa renda e entendo porque ela varia. Agora, uma opção, um contrato futuro do Ibovespa distribui renda e não distribui renda. É fixa ou é variável? Eu tenho como saber antecipadamente o resultado do meu investimento? Não tenho. Se você prestar atenção, ele depende única e exclusivamente da variação dos preços. Eu consegui vender ou sair desse investimento por preço acima daquilo que eu paguei. Renda variável? Eu não tenho como saber se isso vai de fato acontecer. Se eu vou ganhar ou quanto eu vou ganhar ou se eu vou perder ou quanto eu vou perder. Outro exemplo, moedas e criptoativos. Investiu em dólar, investiu em bitcoin, sei lá, distribui alguma renda? Nenhuma. Tem prazo de vencimento? Pode até ter. Um contrato futuro tem prazo de vencimento, mas você sabe antecipadamente qual vai ser o seu resultado nesse dia? Não sabe. Comprou dólar, pôs debaixo do colchão. Quanto que você vai ganhar? Não sei. Quando você vender e quando vender é acima do preço que pagou, porque se vender abaixo do preço que pagou tem prejuízo. É imprevisível? Mesmo que tenha prazo de vencimento o resultado é imprevisível? Então é renda variável. Por fim, vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Não vou desenvolver muito mais esse assunto aqui. Pode ser tema de uma outra coluna e consequentemente de um outro vídeo. Qualquer investimento que não distribua renda e não tenha prazo de vencimento é renda variável. Ai, ai, ai. Pensa aí nos investimentos que você tem no seu portfólio. Tem uns que estão ticados lá como renda fixa. Por quê? Aonde você investiu tem investimentos em renda fixa. Estou dando umas dicas aqui. Esse seu investimento, ele distribui renda? Se distribui, você já consegue identificar se é igual, se não é igual, se tem um indexador, se é previsível ou imprevisível. Não distribui. Tem prazo de vencimento? Não. A única forma de você ganhar dinheiro com esse investimento é resgatando a um preço superior ao que você entrou. então o efeito disso no seu portfólio é renda variável. Ainda que seja tributado como renda fixa, que tenha nome de renda fixa, mas perceba o efeito disso no seu portfólio. Vou parar por aqui. Isso fica pra um outro vídeo, pra uma outra coluna. Não quero confundir a cabeça de ninguém. Renda fixa, consigo saber antecipadamente o resultado do meu investimento. Se tem renda, é fácil de identificar. Se não tem renda, também tem prazo de vencimento e no vencimento o que eu vou receber é meu dinheiro acrescido de juros. Renda fixa. Renda variável. Não tenho como saber o resultado do meu investimento. Quando tem renda, eu identifico que essa renda varia porque ela depende da existência do lucro e da quantidade do lucro. E quando não tem renda, eu identifico o porquê ou não tem prazo de vencimento ou tem prazo de vencimento, mas ainda assim é imprevisível. Eu não tenho como saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder dinheiro. Então, renda variável. Claro isso, pra não esquecer mais, do ponto de vista financeiro, você já sabe o que é investimento de renda fixa e o que é investimento de renda variável. Conceito fundamental. Fundamental. Professor, né? Fala, vou dar um conceito básico. Você do outro lado fala, básico? Não, não estou mais no básico. Então, eu gosto de falar o seguinte, é fundamental. Se você não sabe isso, você não deveria ter dado um passo adiante. isso é um fundamento de investimentos. E agora você sabe. E sabe bem. Então, como eu te falei que investimento é igual a tudo que a gente faz na vida, a gente vai terminar com umas provocações aqui, com uns exercíciozinhos fora do mundo do mercado financeiro. Como assim? Fora do mercado financeiro tem renda fixa e tem renda variável? Me diga você. Vamos comparar duas profissionais. Uma, uma servidora pública e a outra, uma profissional da saúde, uma médica, uma fisioterapeuta, por exemplo. Servidora pública tem lá o seu salário todo mês igual, com estabilidade e tal, enfim, tem o seu salário igual todos os meses. A profissional da saúde, ela trabalha por agenda ou por plantão. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Trabalhou mais, ganha mais. Trabalhou menos, ganha menos. Então, de um lado, eu tenho uma servidora pública com uma renda previsível. Do outro lado, uma profissional liberal com renda imprevisível. Qual delas é um ativo de renda fixa? Qual delas é um ativo de renda variável? Não te falei que mercado financeiro é igual a tudo que você faz na vida? Dá pra encaixar isso? Dá pra tentar identificar, sim? Ah, mas e se a servidora pública também faz umas atividades extras, dá aula, e de vez em quando ela tem aula pra dar, de vez em quando não? É, o mercado financeiro também é como a vida. Nem tudo encaixa perfeitamente nos conceitos. Mas, vamos imaginar que seja apenas essas as atividades, uma pessoa que é servidor público e servidora pública contra uma pessoa que é um profissional liberal. Um tem renda fixa, o outro tem renda variável. Não é assim? Não encaixa também o conceito? Vamos ver de uma outra forma de pensar? Imagina alguém que tem o seu próprio negócio. Então, essa mulher aí, ela montou o negócio dela, um café, uma padaria, enfim, ela trabalha todo dia nisso. A renda dela é fixa ou é variável? Olha que interessante. Como será que é a composição da renda? Quando que ela ganha dinheiro tendo o negócio próprio? Imagina assim, num determinado mês, ela vendeu 80 mil reais. Esse foi o faturamento dela, não é o lucro, é o faturamento. Aí, ela pagou salário de funcionários 25 mil reais. Pagou tributos 6 mil e 400. Pagou 15 mil de aluguel, porque o imóvel não é dela. Pagou os fornecedores, precisa ter tudo lá para poder servir os clientes. Investiu em marketing, mais 5 mil e pagou juros de um financiamento lá que ela tem por algum motivo, mais 3 mil e 500. Quanto que sobrou? 10 mil reais e 100. Esse é o lucro dela. Então, na renda variável, inclusive, se diz que o retorno do investidor é residual. É o que sobra. O lucro, esse é um exemplo muito simples do que seria uma demonstração de resultados do exercício. Fatura está na primeira linha. Todos os custos vêm depois, aí chega na última linha. Sobrou? Se sobrou, tem lucro. E se não sobrar nada? Tem prejuízo. Então, essa é a vida, é um exemplo da vida real de um investimento em renda variável. Se você tem o seu negócio próprio ou pensa em abrir o seu negócio próprio, este é um investimento de renda variável. e vamos ver um outro que agora acho que vai te deixar com a pulga atrás da orelha ou que vai ser mais difícil. Na verdade, a ideia que não é te deixar com a pulga atrás da orelha. Na verdade, é reforçar aquilo que, assim como na vida, conceito é uma coisa, a vida real é outra. Às vezes, a gente acha que os conceitos vão encaixar direitinho, mas, putz, isso aqui parece uma coisa, mas também tem características de outra. Quer ver que legal? um imóvel para alocação. Imagina que você é dono da casinha azul, fica num condomínio fechado, só que você não mora na casinha azul, você tem inquilinos e recebe uma renda de aluguel. Contratada lá, todos os meses você recebe um aluguel. Investimento de renda fixa ou de renda variável? E agora, hein? Renda fixa ou renda variável? Pô, agora tem um contrato, entra todos os meses o mesmo valor, tal, renda fixa. Será? Será que não tem esse mesmo comportamento residual? Na minha opinião, investir em imóvel para renda é um investimento de renda variável. O aluguel contratado vai ser o mesmo todos os meses? Ele é o faturamento. Tem custos a debitar? Se tiver, o que vai sobrar no bolso do imóvel é o residual, é menos. e além de ser menos, varia. Olha que interessante. O aluguel é igual. Então, primeiro, quando a gente começa o exemplo anterior de alguém que é dono do próprio negócio, aqui a gente já identifica a natureza variável. Não fatura 80 mil todos os meses. Tem mês que fatura muito menos, tem mês que fatura muito mais. Então, você já varia lá na primeira linha, imagina o que vai dizer na última linha. Então, é muito fácil, muito mais fácil de um negócio próprio entender que o investimento é de renda variável. Agora, em um imóvel, o faturamento é fixo. Está num contrato de aluguel 2 mil reais por mês pelos próximos dois anos e meio, por exemplo. Então, a primeira linha é fixa. Pode ser que entre 2 mil na última linha aqui para o bolso do dono do imóvel? Pode ser. Mas pode ser que tenha um mês assim. Reformas no condomínio. resolveram fazer uma grande reforma na entrada do condomínio. Vai custar lá um monte de dinheiro. Divide por todos os condôminos. Então, nos próximos 10 meses, o condomínio vai custar 300 reais mais caro. Esse investimento é obrigação do dono do imóvel, não do inquilino. Então, ele, provavelmente até o inquilino vai pagar no boleto, mas ele vai descontar do valor do aluguel. Quem paga, no final das contas, é o dono do imóvel. Então, tem reformas no condomínio, apareceu um custo de 300 reais. E o imóvel precisou de um reparo de 150 reais, de uma coisa que era obrigação do dono do imóvel e tal. Então, teve mais um custo de 150 reais. Faturou 2 mil, mas chegou no bolso do dono do imóvel 1.550. O resultado residual. Se aqui for zero, aqui for zero, maravilha. Faturou 2 mil e recebeu 2 mil de lucro. mais pode acontecer e é imprevisível de ter custos entre a primeira linha e a última linha. Então, o investimento em imóvel para a renda é um investimento de renda variável. Ele tem algum nível de incerteza muito menor do que ter um negócio próprio, em que até a primeira linha é incerta, mas existe um nível de incerteza e também é variável. E aí, você vai juntando tudo isso e colocando no seu dia a dia do mundo dos investimentos. Renda fixa, renda variável, um é mais incerto do que o outro e mesmo dentro da mesma classe de renda fixa e renda variável, tem coisas com maior grau de incerteza e menor grau de incerteza. Também na renda fixa a mesma coisa. Legal, né? Que bacana que você acompanhou esse vídeo até aqui, espero que tenha aprendido bastante. Compartilha com quem também está investindo, começando a investir ou já investe e até hoje confunde esse conceito e assim todo mundo vai aprendendo a investir cada vez melhor. Acompanhe também o Bora Investir, as notícias e as colunas que tem lá são um portal muito bacana de notícias do mercado financeiro e conteúdo da própria B3. Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.